E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Quer frio? Ele vem por aí. E forte, hein? Prepare cobertor e agasalhos para o fim de semana e o começo da próxima, porque vão despencar as temperaturas. Frente fria vem pelo continente. Uma nova vai passar rapidamente. O que vem atrás é muito frio. Uma alta pressão carregando um ar frio polar que vai resfriar até parte do norte do país. Situação de instabilidade no litoral por causa de uma outra frente fria que passa rapidamente e que estabiliza hoje a qualquer momento com chuva, garoa, a Serra do Mar e também as praias de São Paulo. Na capital, tempo um pouco mais nublado. Ontem melhorou, hoje piora. E vai melhorar amanhã de novo para piorar um pouco no sábado. E aí vira aquele friozão de sábado para domingo. Preparem agasalhos e cobertores reforçados, hein? Temperaturas hoje acima dos 30 graus ainda sobre o interior do estado. Sábado para domingo despenca. Também no litoral e na capital. Grande abraço! Comendo tempo!